Oi pessoal, seja muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com um capítulo muito especial para o tema de Natal. Nós estamos indo ali no Shopping Del Rey, que foi um dos shoppings escolhidos para a gente fazer o especial desse ano. O ano passado nós fizemos um tour, uma playlist sobre a decoração dos shoppings, de cada tema que foi de cada shopping. Esse ano nós estamos indo em um shopping específico, devido à pandemia, né? E vocês vão ver uma diferença. Esse ano não tem Papai Noel. Esse ano vai ter um espaço onde você vai poder interagir, tirar fotos em qualquer shopping daqui de Minas, por causa do contato, né? Então a gente está a caminho lá do Shopping Del Rey. Eu vou filmar a decoração para vocês. Estou levando a Sarinha para fazer algumas fotos, porque ela já ficou curiosa, já andei mostrando para ela. E a gente está lá a caminho. E hoje eu estou aqui com a minha cunhada de motorista, a Eliane. E a Sarinha está lá atrás. Sarinha, manda beijo! Aí ela nos cedeu hoje essa tarde aqui, maravilhosa, para nós juntos ir lá conhecer a decoração desse ano, tá? Chegando lá eu mostro para vocês direitinho. Vou tirar algumas fotos e vou fazer uma playlist para vocês acompanharem, tá? Bora lá! Tchau, tchau! 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 Cadê o tchauzão? Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! E foi Deus quem...